P.J.J. P.J.L. Big Kick Y.L. Big Kick Cartão, cartouco andado 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 Fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Pachara King, ela vem sentado, sentado, sentado Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo no ponteiro